Médico e enfermeiros batendo a porta da dona Giorgelina, mas a visita não é pra ela. A saúde da dona de casa vai bem. Já a do marido, seu Hélio, está debilitada. Há 13 anos ele foi diagnosticado com Alzheimer e de lá pra cá, outros problemas fizeram o quadro do idoso piorar. Teve um infarto e há dois anos não sai mais da cama. Ficou nove dias internado em uma unidade de atendimento integrado. Não tinha mais o que ser feito para ajudar o seu Hélio. Foi aí que por meio do programa Melhor em Casa da Secretaria Municipal de Saúde, a dona de casa teve a possibilidade de cuidar do marido no conforto da própria residência. Foi um aprendizado muito grande, que a gente começou aprendendo no hospital. O zelo, até a colocação de fralda, sabe? E foi muito bom, entendeu? Os banhos, como são dados, meus meninos, assim, eles dão banho de dois, né? Porque é pesado, sabe? O programa atendeu neste ano cerca de 2 mil pacientes. São muitos os casos, como recuperação de acidentes ou de cirurgia e até pessoas com necessidade de terapia com antibióticos. O objetivo das cinco equipes com profissionais de saúde é a de liberar leitos para outras pessoas e ainda dar ao paciente e à família a comodidade de estar em casa em um momento tão difícil. No lar, no domicílio, a família tem tudo que ele precisa no próprio domicílio. Alimentação, higienização, tem tudo no tempo e na hora. Então, assim, até para a família em si, é muito melhor que fique em casa. Sem falar de riscos, de infecções, de estar no hospital, né? Desde a fundação, há oito anos, a sede do programa Melhor em Casa funcionava na Whiteberry e tinha apenas uma sala destinada às atividades propostas, como atendimento às famílias dos pacientes e treinamentos. Agora, o trabalho continua com mais espaço. O imóvel escolhido é este aqui no bairro Planalto, com cerca de 800 metros quadrados. O lançamento do novo espaço aconteceu na tarde de hoje. O valor do investimento não foi divulgado. As novas instalações com consultórios, espaço para reabilitação e treinamento para familiares e profissionais foram apresentados à população. A equipe mantém o mesmo trabalho que a gente fazia, mesmo numa sala menor, né? Hoje a gente sai de um espaço pequeno e vem para um espaço maior, mas a grandiosidade da assistência prestada, ela continua, né? O que eu acredito que pode melhorar é que os projetos vão aumentar. Com espaço maior, a gente tem condição maior de educação continuada, de treinamentos, de espaço para o cuidador, projetos que envolvam o cuidador. Então, os projetos, com esse pensamento de ampliar esses projetos, eu acredito que a população vai ganhar muito. O grau de Alzheimer do seu Hélio é severo, então ele não entende o que o médico diz. Mas, para a dona Georgelina, esse cuidado faz toda a diferença. Quando aparece uma situação dessa, realmente a família dá uma desequilibrada, né? E com a ajuda deles foi assim... Eu falo para eles que eu peço a Deus todo dia, pelo amor de Deus, não nos abandona, porque é muito bom esse tratamento.